Fala ai pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Halker Plays e dessa vez aqui eu ando com Cities Skylines, a cidade onde tudo pega fogo Inclusive a Juasqueira, antes de começar esse episódio, só queria falar uma coisa pra vocês É que teve um cara, teve um cara sensato, um cara que tem uma genialidade acima do comum Esse cara, caraca, pera ai Que susto, eu pensei que as florestas são meio zoadas, parece que não tá morrendo esse bagulho Mas enfim, teve um cara, que ele é um cara sensato Ele falou assim, Halk, coloca o nome da incineradora de churrasqueira Seu pedido é uma ordem, meu querido Eu preciso ver qual que é o seu nome ainda Pô, foi o Cold Pinguim, então eu vou botar churrasqueira Cold aqui Só pra ficar homenagem, porque o maluco foi muito da hora Pô, agora bugou o nome Caraca, pera ai, deixa eu botar um espacinho assim Aê, agora sim, aê garoto Caraca, a cidade já tá com um império residencial aqui, maluco Pra gente construir essa bagaça Que que eles tão querendo aqui, que que é isso aqui, que é isso aqui Hum, os habitantes são doentes, cara Putz, deixa eu ver como é que tá a cobertura de... Ah, olha aí galera, a cobertura de saúde aqui tá péssima, maluco Tá cobrindo só uma área aqui Hum, disponibilidade de serviço de saúde, média de saúde tá em 56%, cara Isso é muito ruim, muito ruim mesmo Cara, eu quero saber, calma aí Onde é que tá? Tá aqui, né Se eu construir um bagulho aqui, acho que já dá pro gasto, né, pelo menos Pronto, se eu botar um negócio aqui Agora... É, eu acho que já dá tranquilo pra... Pra aquecer o bagulho Aqui tá azulzinho, então acho que tá de boa pros caras chegarem, né Essa construção foi incendiada Acho, os bombeiros não tão dando conta do recado, maluco Cadê os bombeiros, essa bagaça? Bombeiro... Caraca, o bombeiro aqui tem uma cobertura péssima, velho Olha isso aqui, maluco Pensei, pô, esse aqui, esse bombeiro aqui vai ser sucesso Esse daqui vai ser o bombeiro Não, velho Olha, tem uma cobertura horrível A gente vai precisar resolver essa parada Mas a gente não tá com tanto dinheiro assim pra investir num corpo de bombeiros melhor Nem num hospital melhor Nem numa... Outra universidade Nem num departamento de polícia É, a gente gastou todo o dinheiro com a nossa universidade ali, né, cara Linha não concluída aí, né A galera falou pra o... Putz, galera Aqui tá... O pessoal tá doente, mano Mas também os caras tão do lado do lixão Mas você queria o que, meu filho? Pô Desculpa aí, mas ninguém mudou você morar do lado do lixão Na verdade eu mandei, né Eu criei esse bagulho residencial do lado do lixão, cara Que coisa horrível Putz, é melhor eu realocar isso aqui Agora que eu parei pra pensar A galera falou pra eu tentar destruir Ah, é Exatamente Tentar destruir, mas não dá Não dá pra destruir Bom, vamos fazer um novo bairro residencial nessa parada Agora eu quero... Hum... Galera, eu tô achando que eu vou comprar essa área aqui Pra aumentar a nossa cidade Eu tô muito em dúvida se eu compro essa ou essa Só que essa daqui tem negócio de petróleo Tem bastante petróleo, cara Eu não queria fazer uma área industrial Eu queria fazer uma área residencial Então essa daqui a gente vai deixar pra comprar depois Essa daqui como tem só recurso agrícola e recurso florestal Vai ser mais simples, né Da gente conseguir Então eu vou comprar essa bagaça aqui E vamos começar a desenvolver nossa cidade residencialmente aqui também Ahn... Agora a gente tem um pequeno problema Como é que a gente vai planejar essa bagaça, né? Olha galera, eu acho que eu achei um cruzamento aqui Que parece ser interessante pra gente construir na estrada, né cara? Esse cruzamento aqui chama cruzamento em T E parece que vai... Não vai ferrar muito com o fluxo da nossa cidade Só que pra isso a gente tem que destruir essa parada aqui E começar a construir o cruzamento em T Aí garoto, olha que coisa bonita Dá pro carro vir pra cá Dá pro carro vir pra cá Entrar na cidade Dá pro carro vir pra cá Dá pro carro... Não O carro vem pra cá Daqui pra cá É, tem várias entradas, cara E é por isso que eu gostei desse cruzamento O problema é que ele foi meio caro, né, velho Foi meio caro Agora eu queria saber Que rua que é essa daqui Que o cara fez Não, definitivamente não foi essa Pior que eu tô perdendo dinheiro Quando é essas paradas Calma aí Foi essa daqui, né? Não, também não foi Caraca Que diabo de rua é essa, velho? Ah, é essa daqui É uma autoestrada Essa daqui é própria pra estrada mesmo Ué? Não tá conectando aqui? Ai, caraca Olha Olha a desgraça que eu fiz, velho Isso não tem nada a ver Tipo, os caras vêm pra cá E do nada tem uma seta Pra eles irem pra direção contrária Não sei quem que perguntou aí Nos comentários Se a gente conseguisse construir a estrada Ela fazia uma ponte E sim, ela faz uma ponte Só que a gente não tem dinheiro suficiente pra isso Então a gente vai fazer só uma ruazinha Aqui ligando essa bagaça aqui Assim, ó, pronto Só pra, né? Enfim Caraca, agora vai dar uma zica no Cão Inferno Isso aqui Porque Tipo, esse daqui vem pra cá É Abortar missão aqui nessa parada Ué, mas não é pra... Ai, caraca Eu tô fazendo os bagulhos Tendo errado, maluco É, galera Acho que isso acabou Com os nossos recursos totalmente E a gente vai precisar fazer o quê? Pegar o empréstimo Galera, disse que não é pra eu pegar Ficar pegando o empréstimo assim Que o negócio vai indicar a minha vida lá pra frente Mas Não tem como, cara A gente não tem grana pra isso Mas a gente precisa crescer Precisa desenvolver e tal E eu queria desenvolver essa área aqui Eu não queria deixar a população muito perto da área industrial, maluco Eu fico meio com receio nisso aqui Eu não tenho dinheiro pra reconstruir essa área residencial Essa área industrial aqui em outro lugar Acho que ficaria mais barato a gente fazer uma nova por enquanto Aê, esse aqui é o nosso novo bairro residencial, jovem É, ficou bem bonitinho, cara Ficou bem do lado do riozinho Pá, bonitão Eu até que curti o resultado Tipo, essa área é meio pequena pra construção de bairro que eu peguei aqui Mas tudo bem A gente trabalha desse jeito mesmo Não tem problema, não Agora o comércio Eles estão pedindo bastante comércio Eu vou fazer o comércio do outro lado da rua Aí vai ficar, acho que, da hora Deixa eu ver aqui Água, água, água Sucesso Vou ver agora Acho que vai faltar energia pra cá Como é que eu vou passar essa bagaça aqui? Mas faço passar por aqui, assim Aí vem aqui E aqui Pronto Acho que assim funciona Vamos esperar que eu... Ah, eu sou um idiota, né? Eu não botei o que os caras tem que construir Vamos botar isso aqui assim Essa área maior, menor e médio Essa área é maior ou menos de alto Pronto Sucesso Pronto Agora vocês estão com energia Quem mandou vocês construírem? Ah, você tá me tirando Você tá me tirando Que filha da mãe, velho Ninguém mandou vocês construírem bem longe o negócio Mó galera construindo aqui Vocês vão construir lá no outro lado? Ah, vai se ferrar também, né? Opa Que isto Um cadáver está aguardando transporte Putz, agora ferrou Estamos esperando Estão com problema de cemitério agora também? Cadê? Cemitério Vamos ver Tá aqui É galera, acho que o negócio não tá Não tá crescendo muito não Eu pensei que ia ficar um monte de negócio De tumulzinho e tal Mas parece que não Caraca, a galera aqui tá muito mal, mano Eu acho que é por causa do lixão A gente vai ter que desativar esse lixão, cara Não tem jeito Vamos ter que Operando normalmente Não, tem que transportar Conteúdo pra outra instalação 79% da capacidade Esse daqui tá O ateu Constituição está sendo esvaziada Os dois estão sendo esvaziados Nossa, olha o nosso dinheiro, cara Aumentando pra caramba Capaz que a gente já deu Ó, tamo quase conseguindo pagar o empréstimo já Vamos esperar ele aumentar mais Aí a gente consegue O pessoal disse que esse negócio de trabalhadores É porque a galera tá abandonando a cidade, velho Isso daí é meio É ruim porque Acho que o problema é os cadáveres Cadáveres, cadáveres, cadáveres A gente já pode pagar o empréstimo Mas eu acho meio arriscado agora Vamos esperar juntar um pouco mais Vamos fazer um cemitério aqui perto também Deixa eu ver Tem um espaço aqui Que seja bom pro cemitério Vou construir O cemitério aonde Essa bagacinha Aí, aqui dá Aqui dá Aqui O pessoal tá pegando fogo É O problema é esse aí, galera Como a gente construiu Uma parada totalmente nova aqui A gente vai precisar De uma parada totalmente nova Aqui também E aqui não tem muito acesso pra cá, né, cara Eles tem que dar uma volta gigante Isso é péssimo também Vamos ter que botar um acessozinho Putz, maluco Tive uma ideia da hora pra caraca, velho Tive uma ideia da hora pra caraca, malandro Isso daqui vai ser fera, galera Olha essa bagaça aqui Calma aí A gente vai fazer uma ponte Isso aqui a gente vai fazer uma ponte um pouco maiorzinha Assim Esse tamanho de ponte assim tá bom Aí a gente vem E bota a ponte aqui Bota a ponte aqui A gente vai gastar dinheiro do caramba Mas vai solucionar uma parte de problema aqui Que a gente tem Pelo menos esse bairro aqui A gente vai pegar outra ponte E vai fazer o mesmo esquema Um pouco maior Assim Aí agora Meu irmão Agora a gente vai pegar Vai fazer uma rua aqui Com essa rua Passando debaixo da ponte Calma aí Vai Vai Espaço usado caramba Tá debaixo da ponte Eu acredito Ah, você tá me tirando, cara Putz, ia ficar muito da hora, velho Eu não consigo mesmo, cara Essa daqui consegue, ó Essa daqui consegue passar por debaixo Aê, olha só que da hora Agora é só terminar de construir a ponte aqui Vai que dá Calma aí que tem que construir desse lado pra cá Vai Calma aí Aumenta Tem que aumentar assim Aê Aí agora desce Putz, galera Que da hora, maluco Que da hora Ficou meio, né Né Mas como a gente tá com dinheiro no limite A gente já fez o empréstimo É melhor, né É melhor, agora a gente pode pegar E botar um corpo de bombeiros Se a gente tivesse dinheiro Mas a gente não tem Tá complicado Tá complicado Calma aí A gente aceita mais o empréstimo, cara Pior que O pessoal tá pegando fogo aqui, cara Não tem como eu aceitar Vamos aceitar, galera Vamos arriscar com o poder aqui Vai lá, corpo de bombeiros Faz sua mágica, fera Pô, o bombeiro não chegou a tempo, cara Que tristeza Que tristeza, maluco Mas tudo bem Tudo bem Pelo menos a gente tem agora uma ponte da hora Caraca, velho Que da hora que ficou o bagulho aqui Tá meio torto, né Mas ficou da hora Vai brincando Porque a gente não tem dinheiro pra consertar essa bagaça Mas a gente pode consertar depois A hora que a gente tiver uma grana um pouco maior E a galera aqui tá doente ainda, velho Putz Quando que isso aqui termina, velho 68% 65% Caraca Vai demorar muito, velho Enquanto isso O acúmulo de lixo tá crescendo, malandro Ai, caraca, velho Nossa cidade tá em crise, galera Nossa cidade tá em crise, malandro Calma aí Deixa eu pensar Esses dois aqui não tão coletando Eles tão só retirando A gente vai precisar de Se a gente colocar mais uma churrasqueira Não, mas tá muito caro Vamos botar um aterro só Vamos botar mais um aterro aqui assim, ó Pronto Aterro novo Operando normalmente Caraca, maluco As construções tão tudo aqui sendo insediadas Tudo com problema de trabalhador Tudo com... Tá tudo ferrado aqui na nossa indústria, velho Cês tão me zoando, cara Olha isso Caraca, eu botei um... Eu botei uma... Droga de um bombeiro aqui E eles não tão resolvendo o problema de incêndio, velho Assim não dá, jovem Isso daqui, que que é? Sem espaço Vai ter que liberar espaço Caraca, esse é o aterro mais lerdo da história Pra esvaziar, maluco Não dá, velho Pô, a galera aqui tá ficando doente, mano Não é assim, filho Esvazia essa bagaça logo 18, 19, caminhão em uso E não esvazia essa bagaça, velho Assim não dá, jovem Ok, galera Não dá mais pra viver com essa situação, velho A nossa indústria tá sendo abandonada totalmente, cara A gente vai precisar fazer um transporte público Que funcione nessa parada E quando eu digo um transporte público que funciona A gente realmente precisa de um transporte público eficiente A gente precisa de um metrô Vamos ver como é que funciona essa bagaça aqui Ó, o metrô ele pega Deixa eu ver Ah, tem essa parada aqui, assim Que eu acho que é as linhas Então a gente pode... Dinheiro insuficiente, tá E próximo 60 mil Me dá Ok, linha feita Agora Vamos ver pra onde que a gente faz essa bagaça Pior que a gente não tem dinheiro pra investir metrô O que que é isso? Ferramentas de linha de metrô Projete as minhas de letrô Clicando nas estações Hum, entendi Criar nova linha Tá, eu vou querer que essa linha vá até aqui, ó Adicionar ponto Perfeito Perfeito Aí agora eu quero que essa linha Volte até aqui Aê Vai ser uma linha que vai e volta Simplesmente Só pra gente testar se tá funcionando essa bagaça Mas A gente também precisa levar a galera que pega o ônibus Pra cá Então a gente vem E bota uma linha De ônibus Pode ser aqui Aí ligando Uma galera Mais ou menos aqui Aí pega Vem pra cá Pega Pra cá Assim E Fecha a linha aqui Beleza Aqui A galera disse que tem um jeito de mudar a cor da linha Vou fazer o seguinte Vou pegar Criar linha Aí eu vou Adicionar ponto aqui Aí depois isso daqui vem até aqui Mais ou menos Deve ser a linha mais burra da história Mas tudo bem Uma hora depois Daí a linha vem pra cá Duas horas depois Qual que é essa linha aqui? Caraca Tá muito difícil Como é que eu mudo ali O negócio disso aqui? Não Não Que inferno Duas horas depois Olha Eu só Devo ser a pior pessoa Pra criar linha de ônibus Nesse planeta Eu não sei onde é que eu comecei Essa bagaça E tipo Não é aqui Porque essa daqui Já tava com um problema Vou adicionar um ponto aqui também Meu Deus Como eu paro isso Socorro Não para velho Não aguento mais Eu vou fazer a linha Na cidade inteira E eu não vou conseguir Para Eu não quero mais Eu cansei de brincar De fazer linha de ônibus Tá aqui a filha da mãe Caraca Eu não acredito Que desgraçado A linha tá lá A linha tá lá Na girigosa Pera aí Aê Caraca Olha o tamanho Malucu Olha o tamanho Dessa linha de ônibus Eu passei ela Por todos os lugares Possíveis Meu Deus Deixa eu botar um bombeiro Aqui que tá precisando Também Que a nossa Petróleo é perigoso Né jovem Sabe como é Meu Deus Cara Que linha infernal Malucu Olha 72 passageiros Tá melhorando A estação aqui O pessoal tá entrando No metrô Pelo menos Opa O que é isso aqui Tá com problema De lixo No terminal De ônibus Nossa senhora Olha isso aqui Caraca Que caos Meu Deus Do céu Velho Jove Caraca Malucu Não era pra ser assim Nossa senhora Galera Vamos precisar mudar Isso aqui Só acho Caraca Malucu Da hora que os ônibus Agora estão saindo Do além Né Meu Deus Galera Tá muito Condicionamento Aqui também Caraca Tá condicionamento A cidade toda Velho Meu Deus Do céu Calma aí Nossa jovem Nossa jovem Caraca Aqui também Velho Chega uma hora Que Na vida De todo Prefeito Que não dá Mais pra ignorar Velho Não dá Mais Cadê Condomínio Xburg Eu sinto Muito Cara Eles vão se Modernizar Agora Cara Me desculpa Condomínio Xburg Mas Em virtude Disso Não dá Pra as coisas Continuar Como elas Estão Cara É impossível As coisas Continuarem Como elas Estão Cara Eu sinto Muito Condomínio Xburg Mas Essas ruas Aqui Vão ter Que ser Reestruturadas Isso daqui Principalmente Porque Isso daqui Eu botei Uma estrada No lugar De uma rua Tá Vamos começar Da onde Tá o problema Vamos começar Daqui Cara Vamos começar Daqui O problema Começa Aqui Aqui A gente Não pode Tirar a construção Porque ela Tá sendo esvaziada A gente Não pode Nem sequer Mover Ela Pô galera Eu melhorei A nossa vida Aqui Mas Pelo visto O problema Persiste Cara São Muitos Ônibus Cara Muitos Ônibus Muitos Ônibus Muitos Ônibus E Isso Não era Pra acontecer Tá Não era Previsto Então Eu vou Deixar Essa pergunta Com vocês Como Diabos A gente Resolve Esse problema Pelo menos O fluxo Aqui Já tá Um pouco Melhor Já tá Mais tranquilo Pro pessoal Passar Eu dei Uma modificada Na ponte Aqui Agora a ponte Ficou mais Bonitona Também Então é Isso aí Galera Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse episódio Foi um episódio Cheio De dificuldades Nossas Cara Muita Dificuldade Mas A gente conseguiu Fazer um sistema Relativamente bom E caraca Tá pegando fogo Aqui Putz Mas tinha botado Um negócio De incêndio Aqui Não tinha Cadê Tinha Pô Caraca Os bombeiros Não funcionam Tá foda Bom galera Esse é o nosso Novo sistema De ruas Da Fausto Círio Eu espero Que vocês tenham gostado Esse episódio Já tá ficando Bem longo E eu estou Com medo De editar Essa bagagem Que já deve Tá dado Mais de uma hora Que eu tô jogando Essa parada Mas eu espero Que vocês tenham gostado Galera Se você gostou Não esquece de deixar Seu like Seu comentário Seu favorito Eu não sei Editar linhas de ônibus Muito bem Se vocês puderem Me dar umas dicas Porque ó 349 por semana Não tem jeito mais fácil De editar essa bagaça Sem ser por aqui Porque eu queria Excluir linha de ônibus Eu não sei fazer isso Não tenho a mínima ideia Então por favor Deixem dicas aí Comentários Sugestões Enfim Tá tendo um pouco Com o Minecraft No canal Porque eu tô fazendo Especial de cidade do futuro Então eu tenho um pouquinho Mais de paciência Que vai sair logo E aí vai voltar ao normal Enfim é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Seu comentário Seu favorito Um grande abraço Para todos vocês E até o próximo episódio Tchau